oi oi o que você vai fazer gente olha que essa criança vai cortar o cabelo pela primeira vez o que você vai fazer vai fazer franjinha então tá mamãe vai mostrar tá não tem que escolher não é só tem um olha lá no espelho mas a semana você tá mamãe comprou laço novo para você tá mamãe comprou laço novo para você então tá vamos esperar agora a moça oi 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 Que linda, mamãe! Gostou? Gostou? Gente, vocês aguentam uma coisa dessa? Olha o tanto que ela ficou linda! Você gostou? Sim, eu queria aquele... Ela não cortou no comprimento, o comprimento continua o mesmo, só cortou aqui na frente, né? Deixa a mamãe puxar pra cá aqui. Mamãe! E eu queria com dois laços, né? Mamãe comprou um laço pra colocar. Então tá, gente. Com muitas flores? Não, com laço só. Escuta, então dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do primeiro corte de cabelo dela, né? Então tá, tchau. Manda aquele beijo. Mostra o coração que você aprendeu a fazer. Então tá, pessoal. Até o próximo vídeo. Agora de corte novo, né? De visual novo. Tchau, tchau!